Oh, 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 xalá-lá-lá, uu, duu, 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 ah, ah, oh, 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 xalá-lá-lá, uu, duu, oh, 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 xalá-lá-lá, uu, duu, sei que exactly que se procurou. Com isso corre a coisa agora tonho do autor. O louco de querendo que não sei mais o fonão. Tentou reconquistar uma bonona do coração. Oh, 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 xalá-lá-lá, uu, wow, ay, uu, ah, oh, 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 xalá-lá-lá, uu, duu, duu, Não insista, não tente, desista Não quero mais saber, me choram com você Dormindo pra viver, eu tenho que ir Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Se você quer, me diga, me diga, me diga, me diga Depois que eu quero, me diga, me diga Se você quer, me diga, me diga, me diga Se você quer, me diga, me diga Chega, não dá mais, arrume um novo amor Minha vida não se percite pra você já afetou Vem sempre da sua santa, eu sofrer, me faz chorar Por mim todas as vidas eu não quero mais questions, não dá assim Lá, 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 lá Lá, 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 á, lá, lá, lá Lá, 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 lá Você quem diz assim, foi você que calculou Por isso 40, agora recorda o que mudou Estou louco te dizendo que no favor sei o máximo Tentar retrofitar um outro lado o coração Nossa, lá, 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 lá Sube, sube, mic, mic, mic Que vamos… que vamos… que vamos Que vamos para a FORỚira Azul, baby Tchau, tchau, tchau.